Eu sou aquele rapaz que há um mês atrás não paguei a pensão A mulher fez confusão, me jogou na prisão querendo ganhar Ela ganhou meu dinheiro, falou o tempo inteiro que eu ia morfar Ela ganhou meu dinheiro, falou o tempo inteiro que eu ia morfar Eu sou o prisioneiro, prisioneiro do amor Não paguei a pensão, entrei no camburão, a mulher me trancou Eu sou o prisioneiro, prisioneiro do amor Não paguei a pensão, entrei no camburão, a mulher me trancou Ela está arrependida, fez isso comigo sem pedir perdão Passa o dia inteiro, gasta meu dinheiro com o ricardão Para eu ganhar o dinheiro, passo o mês inteiro, cato o papelão Para eu ganhar o dinheiro, passo o mês inteiro, cato o papelão Eu sou o prisioneiro, prisioneiro do amor Não paguei a pensão, entrei no camburão, a mulher me trancou Eu sou o prisioneiro, prisioneiro do amor Não paguei a pensão, entrei no camburão, a mulher me trancou Eu sou o prisioneiro do amor Eu sou o prisioneiro do amor